Lapa, oi Lapa, eu tenho que ir embora. Lapa, oi Lapa, eu tenho que ir embora. Eu morro na beira do rio, na beira do mar, oh senhora, tu gostar. Eu morro na beira do rio, na beira do mar, oh senhora, tu gostar. Lapa, oi Lapa, eu tenho que ir embora. Lapa, oi Lapa, eu tenho que ir embora. Eu morro na beira do rio, na beira do mar, oh senhora, tu gostar. Eu morro na beira do rio, na beira do mar, oh senhora, tu gostar. Lapa, oi Lapa, eu tenho que ir embora. Lapa, oi Lapa, eu tenho que ir embora. Lapa, oi Lapa, eu tenho que ir embora. Lapa, oi Lapa, oi Lapa, eu tenho que ir embora. Lapa, oi Lapa, eu tenho que ir embora. Viva essa família, a família sagrada, vamos Fulhão, e viva as mulheres. Nós vamos voltar, só guardar o outro mês.